Os acidentes de viação continuam a liderar o índice das ocorrências. Durante a madrugada de passagem de ano, foram registrados mais de 10 acidentes. Aqui na estrada à direita da Samba, encontramos o caso desta viatura, que devido ao excesso de velocidade, o condutor perdeu o controle da mesma e teve que destruir três postos de iluminação pública e veio embater contra este edifício que pertence a uma empresa privada. Segundo o Segurança em Serviço, dois casais encontravam-se no interior da viatura, que teve o registro de uma paciente em estado de saúde grave. Aconteceu quatro horas e cinquenta. Hoje é cinco horas. Eu vi atrás mesmo com uma velocidade, então, primeiro bateu no posto de energia, depois de energia, quando veio batendo na loja. Andar depois da loja também, o carro da camisa, acabou a força. Mas a única pessoa que sofreu é só uma moça. Essa não conseguiu sair do carro sozinha? Não, não conseguiu sair do carro sozinha. A porta-voz da Comissão de Asseguramento Médico e Medicamentoso de Luanda informou que as estatísticas das ocorrências diversas deste ano chegaram a registrar perto de 40 óbitos, um número acima dos registros de 2 milhões. E das ocorrências que tivemos, registramos 115 ferimentos por acidente de viação, 7 por arma de fogo, 250 por arma branca, 95 por agressão física. Portanto, todas estas ocorrências resultaram em 36 óbitos. Os dados que temos para o desfecho deste ano ultrapassam os tidos no ano anterior, estou a falar de 2011. Portanto, isto para dizer que tivemos menos ocorrências em 2011 comparativamente ao mesmo período de 2012. A responsável garantiu ainda que os serviços de saúde deverão continuar reforçados até o dia 7 de janeiro. Aonde essas ocorrênciasidez são colocadas até o custo do lugar. Corpo de França A bola de presos e carona E a água Obrigado.